E se um dia a humanidade chegasse à tão sonhada utopia? O que a gente ia fazer depois disso? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje, mais uma recomendação de leitura pra vocês, com tons filosóficos, com debates filosóficos. E dessa vez, a gente vai conversar sobre o fim da infância do Arthur C. Clarke. Mas antes da gente entender por que esse livro é também filosófico e por que é interessante a gente ler o livro pra pensar filosofia, pensar utopia, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar também aqui embaixo o like. Essas duas atitudes vão ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas e também fazer com que o nosso conteúdo se espalhe aqui no YouTube e também nas outras redes, se você também compartilhar. e, finalmente, comentar aqui embaixo. Engaje o nosso conteúdo pra que a gente possa produzir cada vez coisas melhores pra vocês. O Fim da Infância é um livro de 1953, escrito por Arthur C. Clarke. Sim, esse grande mestre aí da ficção científica, também autor de outro livro muito famoso, que virou filme chamado 2001, uma odisseia no espaço. Eu escolhi falar de O Fim da Infância, primeiro porque ele parece ser um livro mais palatável do autor. Pra quem nunca leu nada de ficção científica, pra quem nunca leu Arthur C. Clarke, esse é um livro, talvez, de entrada. Porque ele aqui usa a ficção científica, mas pra falar mais de questionamentos filosóficos. Não que ele não faça isso nas outras obras, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que ele não se aprofunda tanto nas qualidades científicas, nas enumerações de técnicas e tecnologias científicas, e nem de uma especificidade de nomes e funções da própria ciência. O que ele faz aqui talvez seja até uma premissa muito básica em outras obras de ficção científica, o que a gente chama de invasão da Terra por ETs. Você já viu essa história milhares de vezes. A Terra foi invadida por naves espaciais. Meu Deus, e agora? Uma luta? Uma resistência? Uma reorganização militar de poder? Não. É aqui que entram, começam a entrar as novidades desse livro, e, portanto, o que eu vou falar pra vocês que também traz as temáticas do livro a partir desse começo. Então, aqui primeiro uma pequena sinopse, e depois a gente vai tentar dar uma pequena aprofundada também nas temáticas. Vamos lá. Nós temos aqui um contexto de Guerra Fria. Aquela corrida também espacial entre a Rússia e os Estados Unidos, só que nesse contexto em que pra ver quem é que ia chegar primeiro, né, ali na Lua, ou nos céus, ou na conquista do espaço, o que acontece é que a Terra é primeiro invadida por lá naves alienígenas. E essas lá naves alienígenas, elas se espalham por todo o globo terrestre. São grandes, gigantes, e ficam assim espalhadas por pontos estratégicos da Terra. Mas a história que a gente vai acompanhar aqui é lá em Nova York, com o chefe superior das Nações Unidas. E ele vai ser convidado a ser o contato humano entre essa raça alienígena, que são chamados aqui no livro de Senhores Supremos, e a humanidade. E nessa conversa que eles vão tendo ali, os Senhores Supremos, através de um representante da raça, vai explicando pra esse personagem o plano deles pra Terra. Que seria o quê? Fazer com que a humanidade evoluísse. Justamente, a humanidade vai evoluir a partir do quê? Do uso do poder. Porque eles percebem que a humanidade não tá usando o poder de forma correta, coerente, de forma inteligente, né? A gente tá se matando depois de duas... Pensa que o livro foi escrito depois de duas grandes guerras, né? E eles vão dizer, olha, acabou esse uso errado do poder. E aqui a humanidade vai começar a se reestabelecer. Por exemplo, vai acabar o racismo, vai acabar a violência, mas a partir de uma imposição de uma vigilância dessas naves e de medo dessas naves, porque eles são mais poderosos. Enfim, o livro também, ele avança no tempo, eu não quero que tá dando tantos detalhes, mas ele tem três tempos importantes. Que é esse que eu contei aqui agora, 50 anos depois, quando esses Senhores Supremos, eles se revelam pra humanidade de fato, né? Porque até então eles só falavam com a humanidade. Inclusive ali no contato com o personagem das Nações Unidas, o Senhor Supremo, ele fica atrás de uma espécie de vidro escuro, assim, então não dá pra ver ele. Mas 50 anos depois, eles se revelam e ainda tem uma terceira parte do livro que é ainda mais à frente. E aí eu não vou dar tantos detalhes, assim, se não quero estragar a surpresa. O que acontece é que em determinado tempo aqui do livro, a humanidade vai se tornando melhor, mais evoluída. Uma espécie de utopia vai se estabelecendo. E aí as coisas vão perdendo o sentido. Que coisa que eu tô falando? A própria ciência. Bom, se a humanidade evoluiu o suficiente e os Senhores Supremos, que sabem mais do que a gente, que são mais evoluídos que a gente, estão dando tudo o que a gente precisa pra viver, não no sentido de oferecimento, né, daquilo que tá pronto, mas de meios, né, de provisão, até mesmo de técnicas, né, a ciência vai perdendo a força. Porque o que eu quero descobrir, se já tá tudo descoberto, né, já tem gente que sabe tudo. Pra que eu quero correr atrás disso? Faz mais sentido. A religião vai perdendo o sentido também, porque as perguntas religiosas, elas precisam mais ser respondidas. Porque tudo que a gente achava que existia, o fora daqui, tá revelado. Mesmo metafisicamente, não existe mais nada além do que a gente tá vendo, né? E aí, é onde eu quero chegar. A própria arte também vai perdendo sentido. A criatividade. Pra que eu vou criar um mundo diferente? Porque não tenho mais angústia, não tenho mais medo, não tenho mais depressão, tudo tá tão resolvido, né? Então eu fico pensando nesse momento do livro, quando é mais ou menos aqui no meio, que aquele projeto lá do Thomas Morris, da utopia, né, quando ele escreve a utopia, faz muito sentido, porque ele diz que a utopia é um não lugar. A utopia é algo que não vai ser alcançado, mas ela tem uma função. Ela tem a função de movimentar a gente pra um estado melhor da humanidade, de evolução. E aí, quando a gente alcança, ou será que é possível alcançar, mas no livro ele propõe isso, quando a gente alcança, o que a gente vai buscar mais? O que falta? O fim da infância aqui, ao mesmo tempo, é o fim dessa nossa atitude infantil perante a humanidade, de ignorância, né, por exemplo, porque é como se a criança não conhecesse direito as coisas, mas também de uma infantilidade psicológica, né, essa birra, essa vontade de correr atrás, essa angústia, e por outro lado também, essa inconstância, e essa ansiedade de querer conhecer o mundo, as coisas, experimentar tudo, e tudo isso vai acabando. Tem um outro significado pra infância, que tem mais a ver com o plot final do livro, não vou revelar aqui, mas essa camada já ajuda a gente a pensar que o que seria da nossa vida se a gente tivesse tudo, né? Tem um trecho aqui que eu queria ler pra vocês, que é o seguinte, e ajuda a gente a pensar nisso. O fim das lutas e dos conflitos de todos os tipos significara também quase que o fim da arte criativa. Havia miríades de artistas amadores e profissionais, mas nenhuma obra nova que realmente saltasse aos olhos havia aparecido por uma geração inteira, fosse da literatura, música, pintura ou escultura. O mundo ainda vivia das glórias de um passado que não voltaria. Ninguém se preocupava com isso, exceto alguns filósofos. Quer dizer, apesar da ciência, da religião e da arte ainda perdendo o foco, né? A filosofia tentava ainda achar um jeito de sobreviver porque é ela que propõe novas questões. A raça estava concentrada demais em saborear sua recém-descoberta liberdade pra enxergar além dos prazeres do presente. A utopia, por fim, estava aqui. A atração do novo não havia sido ainda assaltada pelo inimigo supremo de todas as utopias, o tédio. Quer dizer, quando a gente perde o tédio, a filosofia nasce do tédio, né? Quando a gente perde a angústia, a humanidade nasce da angústia, né? Quando a gente perde a incerteza, a gente perde também junto um monte de coisas. Eu vou dizer que o livro vai pra outros caminhos também, tá? Esse aqui é uma reflexão que tá mais pro meio. Ele vai, inclusive, pensar muito sobre consciência, sobre expansão da mente. Tô procurando não dar spoiler. Ele vai pro caminho também de pensar se a humanidade e a terra, o ser humano, né? Enquanto evolução, ele precisa exatamente da materialidade, ou nós somos mais mente do que corpo, ou nós damos conta de construir um outro tipo de homem, de ser humano, que abandone a infância, que seja também, assim como crianças, livres de preconceitos, livres de predeterminações, e por isso também expanda a consciência a chegar a algo maior do que nós, mais supremo do que nós. Bom, eu vou ficando por aqui pra evitar spoilers mais pesados e pra convidar você a ler esse livro, que eu acho que é uma das maiores obras de ficção científica, justamente porque ele provoca em nós essa questão de e se a sua vida tivesse perfeitamente constituída numa utopia. O que te restava, hein? Bom, por hoje é só. Me diga aqui embaixo nos comentários se você já leu o livro, se você conhece sua opinião sobre isso. Aqui do lado, outros dois vídeos com indicações de leituras interessantes pra pensar a filosofia. Aqui embaixo também, outros links na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima e tchau!